Boa tarde, Roberto. Boa tarde, os ouvintes da Interativa. Então, como você falou, na área de descarte de resíduos sólidos, popularmente conhecida como lixão pela nossa população, estamos com alguns novos métodos de trabalho lá. Há algum tempo atrás recebemos a notificação do IAT, então nós tínhamos um prazo de 90 dias para estarmos regularizando, tomando alguma providência quanto à área. Então, num primeiro momento, eles nos orientaram que seria interessante a gente fazer o acesso controlado com horário de funcionamento para descarte e o descarte por Bahia, no caso, por locais, cada setor com o seu resíduo. Então, agora lá está de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30, das 13h30 às 18h e aos sábados das 7h às 11h30. Então, o pessoal que trabalha hoje lá na Unidade de Valorização de Recicláveis, esse material passa todo por dentro lá. O pessoal da unidade é quem destina aonde vai ser jogado cada material lá ao fundo. Então, a gente tem a separação por Bahia, como falei. Na primeira Bahia, ali, a gente tem a deposição de galhos, gramas e materiais verdes, no caso. E na segunda Bahia, a gente tem a questão de imóveis usados, o resto de madeiras ali. E na última Bahia, que é o resíduo de construção civil. Então, está bem especificado lá. Tem as placas de orientação. E a gente pede para a população que estejam junto com nós nessa ação, porque vai facilitar para todos nós do município. Também comunicamos já agora o pessoal de grandes geradores, que são atividades industriais, comerciais e prestação de serviço, que esses grandes geradores terão que ser responsáveis pelo material que eles estão coletando. Então, eles teriam que dar a destinação correta desse material. Também pedimos para o pessoal que está indo lá, às vezes, no aterro, no lixão, fora desses horários, não estar jogando na porta da nossa OVR. Nós fizemos o fechamento no sábado e aconteceu de hoje, na manhã de segunda-feira, já ter material depositado lá na entrada da OVR. Então, a gente pede para a população que colabore também com nós. Nós estamos procurando uma maneira de regularizar essa situação. E essa colaboração vem junto com nós nessa ação. Quem não cumprir essas regras está sujeito a multa também. Existe uma multa ambiental para esse tipo de ação, não é, Robson? Justamente. Então, lá, Roberto, hoje a gente tem um controle através de câmaras de monitoramento. Então, assim, a gente não quer partir para essa situação com a população. Porque o que acontece? Isso é caracterizado crime ambiental. O descarte irregular desse material é caracterizado crime ambiental. E quem responde é o autor desse crime, né? E não é nem ao município que isso compete. Isso compete aos órgãos ambientais do Estado, à polícia ambiental, que vem fazer essa notificação dessa infração. Então, a gente pede a conscientização da população e que nos ajude nessa luta contra esse tipo de resíduo. Porque o que acontece? Muitas vezes você deposita lá na frente da tua casa o galho e o galho simplesmente some. Os nossos coletores vão lá e destinam. Mas ninguém vê qual é o processo por trás de tudo isso. Então, tem todo um processo que a gente vai estar fazendo a partir disso. Um exemplo disso é os galhos, que a gente vai estar triturando lá, né? Para fazer depois uma compostagem, esse material voltar, retornar como adubo para nós. Então, assim, mais uma vez, a conscientização da população que não esteja descartando em locais inadequados esse material. Qualquer dúvida pode entrar em contato aqui com a Secretaria que vocês orientam também a população de como que deve ser descartado, de qual que são os horários de repente e como que isso pode ser destinado da forma correta, né? Isso, isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Secretaria da Agricultura. Nós estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas, né? Para a população em relação aos horários de funcionamento e também ao tipo de material que está apto para recebimento lá, né? Nós estivemos visitando lá. Nós verificamos que ainda tem muito material reciclável. Então, já aproveitando aqui também a população que nos ajude também na questão do material reciclável. porque esse material aí acaba indo para lá às vezes e o pessoal às vezes tem que, se eles conseguem, eles acabam selecionando para voltar para o reciclável. Mas se nós conseguirmos fazer o processamento dentro de nossas casas, isso facilita muito nessa linha toda de processamento que a gente tem. Obrigado. 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 Obrigado.